Gente, vim mostrar pra vocês como que eu deixei aqui a minha vitrine do carnaval, né? É bastante colorido, gente, ó. Eu não costumo investir em fantasias porque aqui as pessoas não procuram muito, né? O que as pessoas procuram mesmo são acessórios. Então, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês os vários acessórios que eu comprei. Eu coloquei alguns aqui, ó, nos manequins, né? Bastante roupas coloridas. Esses vestidos listrados em neon que as pessoas estão procurando aqui. Bastante estampa. Aqui nos manequins, ó, masculinos. Nesse feminino aqui, coloquei o homem e a rastão com um vestidinho de fruta nos manequins masculinos. Coloquei bastante estampa também, que é o que as pessoas estão vindo atrás, né? Então, como eu falei, eu não investi. Investi mais em cores, em acessórios com bastante cores.